Boa! Bom final de tarde, quase noite aqui, falando diretamente de Belo Horizonte, coletiva de imprensa com o técnico Alexandre Lopes e as perguntas dos nossos setoristas após a vitória e classificação da Feuviária para a decisão da Série D. A primeira delas é do Marquinhos Chioquini, a equipe dos campeões da bola. Alexandre, boa noite e parabéns pela classificação. Sei que hoje tudo que se fala sobre arbitragem sobra para vocês, treinadores e atletas, mas na nossa opinião achamos que a CBF deveria ter colocado uma arbitragem mais segura, o que não ocorreu hoje. O que falar da classificação hoje, superando tudo dentro de campo? Boa tarde, boa noite, Alexandre. Primeiramente, boa noite a todos. Esse tema é um tema que a gente tem que deixar para a nossa diretoria, para os profissionais da área, para poder fazer uma melhor análise do que aconteceu hoje. Nós viemos para dentro de campo para poder fazer a nossa parte, nós treinamos o máximo possível, procuramos entender a equipe do Atlético ao máximo, para que nós pudéssemos minimizar problemas da gente dentro de campo, neutralizar a equipe deles. Nós fizemos um jogo controlado no primeiro tempo, tivemos várias oportunidades para poder ampliar o placar, porém, futebol nem sempre a gente consegue controlar. E depois a partida foi tomando algum rumo, a gente perdeu um pouco a mão aí na partida, deixando a equipe do Atlético jogar, conseguindo, achando espaço e fazendo um gol em cima da gente. Mas o mais importante é que nós passamos, contra tudo, contra todos, ganhamos da equipe do Atlético, que é uma excelente equipe. Nós estamos vivos na competição, a equipe que estava totalmente desacreditada em última colocação na sua chave. A gente está hoje entre as duas melhores equipes da Série D. Parabenizar todo o grupo, todo o elenco, pelo comprometimento que teve até agora. A segunda pergunta do Marquinhos, sobre essa vaga na final, falando sobre o resultado de hoje, no Mata Mata, a Ferroviária Invicta. Gostaria que falasse da entrega do seu time nessa fase do Mata Mata. Marquinhos, nós, a partir do momento que nós conseguimos obter resultados já na fase de classificatória, o dia a dia da gente foi ser importante, como eu sempre falei. A gente foi criando confiança, a autoestima da gente foi melhorando. E lógico que, depois que a gente classificou, nós tivemos um jogo muito difícil, um jogo duro contra a equipe do Ercílio Luz, que acabou culminando para o nosso melhor entendimento da partida, de uma outra competição, digamos assim. É um momento que a gente sabia que a gente não poderia errar mais. Quanto ao Ercílio Luz, a gente fez um jogo muito bom dentro de casa, mas ainda deu oportunidade da equipe empatar. E no jogo da volta, a gente começou muito bem a partida, e depois perdemos a mão aí, desde o 20º minuto do meu tempo até os 30 minutos do segundo tempo. Depois nós recuperamos e conseguimos obter o resultado e ganhamos os pênaltis. Isso nos deu uma confiança muito grande. E nós conversamos muito que a gente não poderia errar mais na competição. A partir do momento que a gente errasse, poderia ser fatal e seria um caminho sem volta. E nós acabamos nos concentrando cada vez mais, aumentando o nosso nível de concentração. E hoje estamos aqui, desfrutando desse momento de poder disputar uma final de Campeonato Brasileiro. A última pergunta é do Rubens Avelar, Globoesporte.com. Alexandre, como você analisa o momento histórico do clube com o acesso à Série C e a volta da felviária ao cenário nacional, com a disputa de um título brasileiro, fato que ocorreu pela última vez em 1994? Como é ser participante e até protagonista também de um momento como esse? Uma felicidade tamanha. A gente assumindo a equipe no momento como estava, um momento totalmente desacreditado. E a gente tendo condição de figurar entre as duas melhores equipes da competição. 64 equipes, a gente chegando aí no topo. Para nós é um momento único, momento especial, para o clube momento especial. E nós vamos tentar o máximo possível brigar pelo título. Já que nós chegamos até aqui, nosso desejo sim é brigar pelo título. Nós vamos nos concentrar o máximo possível para que nós possamos desfrutar desse prazer aí de levantar a taça. Chegamos ao final da ação coletiva de imprensa. Agradecemos aos torcedores que estiveram presentes aqui na Arena Independência, aos torcedores que nos acompanharam, setoristas que enviaram as perguntas. Alexandre, muito obrigado, uma boa noite, bom descanso, bom retorno. Valeu, obrigado, um abraço a todos. Até mais.